Oi, gente! Hoje eu venho mostrar pra vocês mais um pedido pronto. Esse aqui é o suplá pra café modelo Flor Candy Colors, tá? Então, ele vai azul bebê, lilás, amarelo bebê, rosa bebê e finalizo com verde água. Ele mede entre 26 e 27 centímetros, tem um tamanho perfeito pra pôr uma xícara de chá, um pires de café, sabe? Fica lindinho. Eu trouxe aqui o pires pra mostrar pra vocês, né? Normalmente eu uso pires branco com xícara branca, que é o que eu tenho e eu acho também que é o mais acessível pra todo mundo, olha só. Fica muito fofo, né, gente? Nesse pedido aqui são cinco peças. Então, aqui tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Olha que fofo, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, eu tenho também um pires rosa. Eu não tenho um kit inteiro cor de rosa, eu tenho acho que dois pires e duas xícaras só. Desse tom de rosa aqui, que é um rosa quase salmão, da marca Oxford Daily. E olha que fofo que fica, gente. Eu gosto de usar o rosa com a xícara, o pires rosa com a xícara branca. Eu acho que fica super delicado, né? E é legal que ele quebra um pouquinho. Ai, ficou escuro, né? Ele quebra um pouquinho desse colorido todo. Então, às vezes, você tá, o supply é todo colorido. Mas você coloca um pratinho no meio, olha, já não fica com uma mesa tão colorida assim. Ah, eu sou apaixonada nesse daqui. E são cinco peças nesse kit aqui, mas eu vendo individual, tá? Eu vendo o valor individual. E também tem o valor, assim, de o kit com quatro, o kit com três. Eu cadastro tudo na minha lojinha, vou deixar o link da lojinha aqui na descrição do vídeo pra quem quiser conhecer e pra quem quiser comprar também. Fica à vontade, hein? Então, eu tenho que embalar. Esse pedido aqui, ele é um pedido que veio lá do Instagram. Vou deixar também o meu Instagram aí na descrição do vídeo, tá? Então, eu não consegui. Normalmente, eu gero uma etiqueta e imprimo. Mas, dessa vez, eu não consegui porque o site que eu utilizo pra gerar etiqueta tá apresentando erro lá. Não tô conseguindo nem entrar. Então, eu vou ter que enviar pelo correio normal sem etiqueta. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui lá e imprimi dessa forma assim, gente, o endereço. Remetente e destinatário, tá vendo? Aí, vai ficar fácil também. E tem que mandar também declaração de conteúdo, né? Que são coisinhas que o correio exige. E a gente tem que fazer tudo certinho, do jeito que manda as regras. Vamos, deixa eu ver. Então, é isso aí. Bora embalar. Aí, eu já fiz também um brindezinho pro cliente. Queria mostrar pra vocês. Deixa eu pegar outro, que esse aqui já tá coladinho, ó. Olha que fofo, gente. É um pingente pra colocar na chave, ó. Eu achei muito bonitinho. Fiz aqui pra colocar nas minhas chaves. Mas achei tão fofo que resolvi fazer pra mandar de brinde também. Inclusive, tô com uma encomenda pra fazer 20 chaveirinhos desse daqui. Porque a cliente vai dar de brinde no chá de bebê dela. Muito fofinho, né? Então, agora eu vou embalar. Eu acho que fica bonito assim, usando o de dois também, gente. Olha, como se fosse uma mesa... Normalmente aqui em casa eu faço assim, ó. Eu costumo tomar café sozinha, então eu ponho um com o bule e o outro com a xícara. Deixa eu pegar... Aqui a colherinha, ó. Bem pequenininha. Que assim fica uma mesinha bonitinha só pra mim, né? Deixa eu pôr um pouquinho mais pra trás pra mostrar. Ó. Fica uma mesinha bonitinha só pra mim, né? Charmosinha. E assim, a gente precisa aprender a se mimar também, né? A gente merece todo o mimo do mundo. Ou então assim também, né? Eu tenho clientes que usam como toalhinha mesmo, sabe? Toalhinha no rack. Ou pra colocar a panela de arroz em cima, sabe? Panela de arroz elétrica. Deixa lá no balcão. Porque além de proteger o malvezinho de baixo, né? Às vezes o balcão é preto. Que é... Normalmente a gente compra essas coisas e o balcão vem preto, né? Aí a pessoa coloca assim pra quebrar um pouquinho daquele escuro que fica no armário, né? A cozinha com o balcão todo preto fica bem escura. Aí você coloca alguma coisa coloridinha assim, traz um pouco de cor pra cozinha sem colorir demais, né? E quando você enjoar, achar que tá muito colorido, você tira o suplá e deixa só os itens que você tem lá mesmo. Aqui em casa eu uso bastante porque os meus balcões são pretos. Comenta aí se vocês gostaram, o que vocês acharam desse tipo de vídeo, né? E agora eu vou embalar esse pedido pra enviar porque já tô correndo como sempre. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dá uma olhada na playlist aqui de encomenda pronta. Porque eu vou fazer vários videozinhos assim, mostrando os modelos e compartilhando um pouquinho com vocês qual é a ideia pra cada peça. E é legal porque às vezes eu falo uma forma de usar e vocês vêm com outra forma de usar que eu não tinha pensado ainda. E eu acho que isso é a mágica aqui que a gente encontra na internet, várias pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. Boa mesa posta, bom café pra vocês e não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí, tá?